Minha mãe chegou pra mim e falou assim, eu acho que eu nunca vou poder morar num projeto seu, né, porque ela já tinha uma casa, porque a casa já estava pronta, só que o coração dela, a parte de decoração, parte de interiores e acabamentos da casa era muito, muito defasada, e aí que eu peguei e falei, olha, vamos mudar isso, né, já que não terão outros projetos ali, a gente vai ter o último projeto, a última alteração. Então todos os acabamentos, piso, parede, forro, acabamentos de fachada, a própria sinergia da arquitetura com a parte externa em termos de disposição de caminhos e paisagismo, ela foi alterada. O que antes era branco acabou sendo queimado, o que antes era um porcelanato claro e áspero, ele acabou se tornando uma pedra, né, onde você tinha uma claridade e acabou sendo substituído por uma grande árvore que faz sombra, ou várias árvores que criam um novo cenário ali, uma contextualização de múltiplas sombras. Você tem um bloco simples que faz toda a área de serviço e um bloco mais encorpado que envolve toda a área social e quartos. Esse bloco de pedra, ele foi todo refeito porque esse aspecto rústico, ele, pra mim, era uma questão muito importante, né, então você ter esses elementos da pedra Em contraste com planos mais limpos da arquitetura, eu acho que valoriza, né, então você variar alguns pontos da casa pra instigar quem que tá visitando, quem que tá olhando, é um dos fatores que pra mim faz toda a diferença. As faces retilíneas da arquitetura, elas acabam sendo bem delimitadas, a ponto de que você consegue somar um elemento natural ao elemento arquitetônico e ele fica rico, né, você percebe a organicidade nas formas e você soma isso ao plano de desenho. Na parte interna da casa, eu acho que o maior cuidado são em relação às texturas, né, você tem vários elementos, como, por exemplo, tapete, poltrona, a própria parede, ela acontece de uma forma onde todos esses elementos que você soma, eles resultam num efeito diferente quando a luz natural, ela bate. Então, se você tem aqui, por exemplo, uma face leste, que é onde o sol nasce a favor dessa grande janela, você tem uma incidência praticamente horizontal, né, essa incidência de luz horizontal, ela acaba valorizando a casa e dando profundidade à perspectiva e isso reflete cem por cento nas texturas. As sobras da fachada acabaram repercutindo nos mobiliários da casa, aqui a gente consegue perceber uma mesa de cabeceira circular com uma gaveta oculta, né, como se fosse um elemento que gira, né, e na mesma madeira você tem esse torno criado que, ao mesmo tempo, ele fica interessante pelo entalhe, né, você tem um, você tem um entalhe na madeira ponto a ponto e você começa a criar esses elementos como se fossem escamas de peixe e isso vai enriquecendo a ponto de você justamente aproveitar essa luz lateral. Pra mim, fazer esse projeto, em especial para os meus pais, foi um exercício muito gostoso, familiar, por mais que você acabe lidando com obra e os seus pais, não é fácil, né, que envolve muita responsabilidade, só que eu consegui trazer eu pra dentro de casa, mesmo não estando mais todos os dias.